Oi pessoal, estou aqui em Utinga Bahia e eu estou preparando uma rabada, mas bem diferente do tradicional porque primeiro eu dei uma refogada nela só com a gordura dela e o caldo dela mesmo minha irmã Lia me ensinou para diminuir a gordura, aí depois a gente escorre e tempera normalmente mas vocês não sabem né, que eu e minha, meu jeito está banado de ser, eu tenho água para ferver aqui, larguei só o caneco mulher e estava lá no quarto conversando com o Anthony, tinha um cheirinho de queimado quando eu vi a caneca estava sem água, porque eu já coloquei água quente aqui, tem que ter outra água quente para continuar trabalhando assim na elegância, mas lá a luzinha esquece, eu repei a minha cara eu ter deixado aquele caneco sem água no fogo dito e feito, cheguei aqui, estava o caneco cheiro queimado, mas aí eu já salvei, já botei a aguinha já está, já já temos rabada, vou ver se eu faço um pirão, faço um macarrão e como é que está a minha pia? estou doida para usar um trem diferente hoje, apesar que eu não acho que eu combino com isso não depende, alguns, esse não ficou tão legal né, legal tá a pia né, para o que que dá maliná então é, eu vou fazer rabada, vou fazer macarrão e vou fazer um pirão, tudo combinando né então, mais um vlog, o Genilson foi no Vale do Sossego, mas volta logo, aí eu não fui, que o Antônio também não estava afim de ir, eu acabei não indo e estou aqui, preparando esse vlog, já fiz um vlogzinho hoje com a Raelle, né, já fiz com Raelle e com os meninos aí os meninos foram passear, tem esse kiba, que nem dizia a vovó, kiba, a vovó dizia kiba, era um, muita coisa sabe eita, kiba de trem sujo, mas esses já estão limpos, vou guardar e só tem um pouquinho assim sujo para eu lavar, né aí dá para ver tudo né, depende do ângulo, a gente acaba mostrando tudo e é isso, eu, bom, o tempero é tradicional, eu só fiz diferente da tradicional que eu disse o modo de já botar o fogo, porque eu não botei diretamente, eu extraí o óleo da, mas eu já fiz, não estava filmando eu já extraí a primeira gordura, você tira fora, para a sua rabada não ficar tão gorda, entende? pois é, aí faz esse processo de lipo nela, que é fazer primeiro, que loucura então, você tira a gordura, tipo assim, eu botei na panela de pressão, botei pressão e ela cozinha o seu pó, água nem óleo aí você vai e joga aquele caldo fora aqui, tira um pouco da proteína da carne, tira mas tira o excesso de gordura depois você tempera bonitinho com alho, cebola, pimentão, coentro, salsinha é, orégano, pimenta do reino, e todos os temperos baianos, e, enfim, todos os temperos e fica, ó, especial e hoje, como é que o look tá? o look está, mato velho, que eu já disse a vocês, mato velho é o nome do vestidinho aí, como eu não tenho mais essa idade de andar de coxa de fora, totalmente, né? daí eu dei esse, tchan, de vestir o mato velho com uma, 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 leg achei legal já tô toda suada e depois eu mostro mais quando a gente já tiver tá na hora do papá, 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 papá ok? oiê, voltei o Antony não gosta de pirão, mas eu já montei o pratinho dele que ele, um macarrão, eu fiz assim, alho e óleo, que nem diz o povo mas eu usei, foi uma margarinazinha e alho e uma juizipim pra dar um tchan no prato e no sabor pro Antony, que ele gosta tem um arrozinho acho que eu vou acender a luz pra vocês verem minha rabalda eu vou clarear pra vocês verem minha rabalda a nossa rabalda, pessoal olha gente, tá linda eu vou tentar aqui pôr o celular aqui deixa eu ver se tá certo, tá? só pra eu mostrar como ficou deliciosa bonita bonita vai lutar de se ajeitar pra vocês verem minha rabalda tenham calma paciência que tudo fazia certo olha é porque eu quis pôr a panela pra eu mostrar pra vocês como ficou cada pedaço que ficou bem cozida né? aí eu vou pôr o prato do Antony pra proteger o caldo só pra eu mostrar pra vocês que a panela é muito grande tá vendo, gente? tá uma delícia muito gostosa cheirosa e mais cheirosa ela vai ficar quando virem os trouxéis o tempero verde fresquinho que eu vou jogar por cima e aí eu já tiro logo do Antony porque o Antony não gosta com muito tempero verde e eu mostrei pra vocês não? legal aqui é que eu coloquei o aipim então aquela história do pirão talvez eu não vou fazer porque tem aipim dentro aí ficou tipo tipo vaca tolada mas não é tá? é rabada com aipim é muita luz, né gente? é ainda assim demais mas graças a Deus a luz me ama como eu digo a vocês e é isso ó bon appetit pra nós né? que fizemos e pra vocês também façam aí na sua casa muito gostoso uma rabadazinha bem temperada quem tem aipim põe aipim quem não tem põe batata inglesa fica gostoso do mesmo jeito e ame né? qualquer não sei se é tubérculo que chama que o genio se chama gente bom vou falar só assim mesmo qualquer legume né? qualquer tipo de legume você põe dentro fica ó show de bola aqueles que você gosta de preferência e é isso esse foi o fim do vlog terminei o meu almoço o pirão fica pra outro dia como eu disse não andar da carruagem eu decidi fazer pô a mandioca a aipim dentro né? que tem gente que conhece macaxeira a aipim mandioca foi o que eu coloquei dentro e é isso beijo até o próximo vídeo obrigada pelo carinho e os que estão chegando é não se assustem eu sou assim meio doidinha mesmo fiquem comigo eu amo todos vocês beijo no coração bye bye até a próxima